Bom dia, nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre a história do comunismo no Brasil. Bom, o comunismo, como todo mundo sabe, surgiu no século XIX, outro comunismo marxista, chamado socialismo científico. E de científico não tinha nada, era tão utópico, ridículo e romântico como os outros. Bom, depois que o Marx e o Engels formularam aquele monte de bobagens, a coisa disseminou no mundo e chegou no Brasil. O curioso é que no Brasil, no começo do século XX, o movimento mais forte não era bem o comunismo, era o anarquismo. O anarquismo foi muito forte, nos Estados Unidos também, né? E o anarquismo é que dominava as agitações. Houve a famosa greve geral de 1917, aqui em São Paulo. Houve várias manifestações, surgiram movimentos ligados ao anarquismo, como o anarco-sindicalismo, etc. O comunismo só vai passar como um movimento em relação ao anarquismo, lá no final dos anos 20, 1930, por ali. Até essa data, o anarquismo é que dominava lá as agitações, né? O anarquismo no Brasil foi muito fortalecido com a vinda dos imigrantes italianos. Os imigrantes italianos, não todos, claro, obviamente, mas tinha um grupo que era muito militante da causa anarquista. Isso aí influenciou muito as agitações aí no Brasil. Aí sim, o movimento comunista fica, nos anos 30, com o movimento comunista, já fica muito mais forte que o anarquismo. O anarquismo fica só coisa bem mais fraca, né? Muito diferente do que foi nos anos 10, anos 20. O comunismo fica, o movimento comunista aí, aí nunca mais perdeu a dianteira em relação ao anarquismo, né? Teve aqueles movimentos da década de 30, teve o movimento do Getúlio Vargas, surgiu a grande liderança de Luiz Carlos Prestes, que ora ele podia ficar no Brasil, ora foi pro exílio, né? Teve momentos que o Partido Comunista Brasileiro era legalizado, outros momentos que não eram. Aí avançando, temos lá os anos 50, e depois nós vamos, aí já se aproximando lá da Revolução de 1964, como é que estava essa questão aí dos movimentos comunistas. Depois o PCB vai se separar em dois grupos, o PCB e o PC do B, né? O PC do B vai ser uma linha dita, entre aspas, a linha chinesa, e o PCB na linha soviética. O PC do B vai apoiar a guerrilha armada, o PCB não. Havia também já no movimento, principalmente nos Estados Unidos, uma corrente com base em Grange, que defendia que o socialismo deveria lutar na área da cultura, na área das escolas, da universidade, das editoras, nos livros, nos meios de comunicação, atuar na chamada superestrutura, em relação ao marxismo, e não mais fazer uma revolução, e não mais operar na linha de luta de classe, na linha de defesa do operariado, ou melhor, luta de classe econômica, na luta de classe eles sempre vão defender. Mas não mais operar na chamada base ou infraestrutura, ou seja, só nos meios de produção. E sim, deveria se agitar a revolução pela via cultural, essa inversão foi promovida por Grange, chegou na escola de Frankfurt, e a escola de Frankfurt foi o grande motor dessa mudança, que vai atingir o Brasil um pouco mais tarde, lá nos anos 60 e 70. Final dos anos 60 e anos 70, e hoje o mundo inteiro está dominada por uma agenda que foi iniciada pela escola de Frankfurt. Então é muito importante estudar a escola de Frankfurt, com essa agenda woke, essa lacração, muito dessa sujeira que permeia a mídia, esse esquerdismo aí que está sufocando todo mundo, tem sua origem na escola de Frankfurt, que por sua vez teve sua origem no pensamento de Grange, que fez essa grande reviravolta no pensamento marxista. Os comunistas sempre quiseram tomar o poder no Brasil, ou pela via armada, ou por eleições, mas também eles, entre eles, não se entendiam, uns queriam vir armada, outros queriam uma via armada rural, outros uma guerrilha urbana, então aí cada um, eles também não se entendiam os movimentos comunistas. No comecinho da década de 60 já começou a ter uma agitação comunista no campo, que eram as ligas camponesas, e também uma agitação aí urbana. O regime militar, ao contrário do que é divulgado, ele não criou as guerrilhas, mas ele incentivou indiretamente as guerrilhas do Araguaia, do Caparaó e as urbanas, porque aí então estimulou a luta armada indiretamente. Agora, a grande questão que se coloca é, em 1964, o Brasil estava sob o risco de um golpe comunista? O Brasil tinha o risco de se tornar uma nova Cuba? A resposta é não. Esse medo foi alimentado, foi exagerado. A sociedade brasileira era fortemente anticomunista, isso aí se refletia na política até o começo dos anos 1960. O Brasil, por exemplo, não tinha relações diplomáticas com a União Soviética. Vai passar a tê-las no governo do Jânio Quadros, aí no governo do João Goulart. Elas foram intensificadas. Lembrando que o governo do regime militar intensificou também as relações diplomáticas, não só com a União Soviética, mas também depois com a China, e também reconheceu, por exemplo, a República Comunista lá de... reconheceu a independência de Angola, que era dominada por um regime comunista. Então, o Goulart, que é divulgado, o regime militar intensificou as trocas comerciais com a União Soviética e com os comunistas. Nigo esse de passagem. Bom, mas voltando a 1964. Então, em 1964, a maioria esmagadora da população, e coloca a maioria nisso, está vendo a casa dos 90%, era contra o comunismo. Isso aí se refletia nos jornais. A maioria esmagadora dos jornais era contra o João Goulart, e depois iam apoiar o golpe. A igreja, naquela época, não estava tomada pelo esquerdismo. Tinha já um movimento esquerdista, óbvio, dentro da igreja, mas ele não tinha atingido os principais bispos. Era uma coisa minoritária, era uma coisa mais restrita. A esquerda da igreja vai deslanchar a partir dos anos 1970, com a infiltração da teologia da libertação no Brasil. A teologia da libertação foi uma criação de Gustavo Gutiérrez, lá da do Peru, e aqui teve no Brasil, como grande expoente, o Leonardo Boff. Mas isso é uma coisa mais dos anos 70. Anos 50 e 60, o comecinho dos anos 60, o clero que era esquerdista era a minoria da minoria. A maioria era tudo conservador. Então, se a igreja era mais conservadora, se a sociedade inteira tinha repulsa ao comunismo, os jornais, a maioria era um comunismo. Mesmo os partidos. Os partidos, no começo, bem na beira dos anos 1964, o partido dominante era o PSD do Juscelino Kubitschek, que era um demagogo, tido como um centrista. Estava longe de ser um revolucionário comunista, mas ele é uma variação do getulismo. Na realidade, o Juscelino Kubitschek saiu dentro da... uma cria do getulismo. Mas ele estava longe de ser um revolucionário como o Luiz Carlos Prestes. Tinha o UDN, que era muito forte, que era bem de direita. Aliás, não tem nenhum partido, hoje em dia, que era igual ao da UDN. Todo o movimento partidário do Brasil caminhou para a esquerda durante os anos 70 e 80. Só havia arena e MDB. Mas o resultado que se viu a partir de 1982 foi a criação de partidos só de esquerda. Então, a janela de Overton andou para o Brasil do lado do mal e aí saíram de partidos mais à direita para partidos mais à esquerda. Panorama partidário nos anos 50 no Brasil era muito mais conservador que hoje. A sociedade inteira muito mais conservadora, igreja melhor, jornais melhores. Não tinha essa infiltração comunista nas escolas, salvo uma ou outra, claro. Nem nas universidades também, com algumas exceções aqui e ali. O campo não era dominado pelo MST. Tinha as ligas camponesas, mas tinham menos força que o MST atualmente. Então, a chance de um golpe, as forças armadas também não estavam dominadas por elementos que disse, mas já havia infiltração comunista, como denunciou muito bem o Silvio Frota. Já adianto, tem dois livros para saber bem do exército no Brasil, entre outros, mas aqui só para não perder a viagem. Um é esse, José Murilo de Carvalho, Forças Armadas e Política no Brasil. Excelente livro, imprescindível, melhor livro sobre as forças armadas no Brasil. E o outro, principalmente para entender o ambiente do Brasil no governo Geisel, é o livro do Silvio Frota, Ideais Traídos. Mas o livro do Silvio Frota é meio imprescindível para entender o Brasil nos anos, no tempo do Geisel, né? Anos 70. E lá ele comenta sobre a infiltração comunista no exército, que já vinha, já de longa data, né? Mas era uma minoria. Era uma minoria. Então, se o exército não era tomado, por isso que ele disse, nem a mídia, nem a igreja, nem a sociedade, nem ninguém, qual que era a chance de um golpe comunista em 1964? Nenhum. O que aconteceu foi, muita gente exagerou a ameaça de golpe, aí poderiam argumentar assim, ah, mas o João Goulart era comunista e estava levando o Brasil para o comunismo. Querer uma coisa, conseguir outra. Ele nunca ia conseguir avançar a agenda comunista, tanto é que ele estava sendo bloqueado no Congresso Nacional. Aliás, a melhor solução para a gente ter sido o impeachment do João Goulart, né? Mas ele não ia conseguir, a eleição ia ser no ano seguinte, ou seja, nós estávamos em 1964, quando houve o golpe militar, já era previsto a eleição em 1965, e o João Goulart não era o político mais popular do Brasil. O Brasil estava em crise econômica em 1964, embora ele fosse muito popular em alguns centros, tinha uma popularidade no Rio de Janeiro, em alguns outros locais, mas no interiorzão do Brasil ele não era nada popular. E o político mais popular do Brasil era o Juscelino Kubitschek, que provavelmente, se as coisas não tivessem acontecido o golpe de 64, ele teria sido, provavelmente, o presidente eleito em 1965, se os militares não tivessem dado o golpe de 64. Então, foi tudo exagerado, e o Brasil estava na iminência de um golpe como isso, um monte de escritores exageram nisso, a mídia na época exagerou, o político de direito exageraram, o Carlos Lacerda exagerou, todo mundo exagerou, só gerou uma comoção e uma reação. As forças armadas capitanearam essa liderança, deram um golpe, e levaram para o Brasil. Uma ditadura totalmente errada e equivocada, se o objetivo das forças armadas era combater o comunismo, quando eles combateram, por que não entregaram o poder aos civis? É uma boa questão essa. Então, eu sou contra o golpe de 64, sou contra o regime militar, não havia iminência de golpe comunista, e pelo contrário, com o advento da censura, mudança partidária no Brasil, estatização, aí sim que as forças armadas levaram o Brasil para a esquerda, e pior, fomentaram a guerrilha no campo e a guerrilha urbana. Guerrilha no campo, o maior exemplo é a Araguaia, cuja chance de ter sucesso era zero, só chegaram a ter no máximo quanto? Acho que 100 membros, talvez, com os apoios lá, 200, me imagino, um grupo de 200 pessoas, lá no extremo norte, na época não tinha estado Tocantins, mas na época era só Goiás, mas hoje seria Tocantins, no extremo norte do Tocantins, dominar o Brasil inteiro. Coisa que não tem sentido nenhum, a guerrilha do Caparaó, que foi ridícula. Olha essas guerrilhas urbanas, mais próximas de grupos criminosos comuns, era mais seguro andar em São Paulo e no Rio nos anos 60, mesmo com a guerrilha urbana, que hoje em dia é com o crime tomando conta das ruas. Então a chance do Brasil ser comunista nessa época, anos 60, anos 70, era zero. Zero, zero, zero. Tudo isso foi exagerado, tudo isso foi usado como razão para um golpe que não deveria ter existido. Como resultado desses 21 anos, o Brasil saiu a um país estatizado, os militares queriam mais de 150 estatais, fecharam a economia. A importação era proibida no Brasil, não se podia importar carro, computador, tênis, roupa importada. Um atraso no Brasil, um dos lugares mais atrasados que tinha, era o Brasil mais ligado conceitualmente à cortina de ferro do que os países capitalistas. E quando houve a redemocratização, na realidade o governo passou tudo na mão de esquerdistas. Os militares queimaram todas as lideranças de direita no Brasil. Lembrando que o Carlos Lacerda foi caçado pelos militares, Juscelino Kubitschek também foi caçado, Ademar de Barros foi caçado, que eram pessoas que faziam oposição ao João Goulart. Agora hoje, 60 anos depois de 1964, em 2024, já com o socialismo cultural dominando tudo, a agenda OU, que é um gravamento disso, uma versão mais radical, dominando tudo, a pergunta que você tem é, o Brasil hoje corre o risco de se tornar uma Venezuela ou algo do tipo? Corre sim, e o risco hoje é muito maior do que 64, mas muito maior mesmo. Há uma possibilidade dos comunistas perpetuarem no poder, eles têm infiltrações em várias áreas, a mídia, eu também descrevi, escolas, universidades, a população deixou de ser conservadora, então o risco hoje é muito maior do que em 1964, não dá nem para comparar. Para essas pessoas que estão preocupadas com uma eventual golpe, eu não diria um golpe comunista no Brasil, mas o Brasil sendo levado ao comunismo, mais ou menos como foi na Venezuela, tendo uma eleição, o Hugo Chávez sendo uma eleição atrás da outra, e aí vai fazendo reforma socialista. Sim, o Brasil corre esse risco, sim, de se tornar uma nação socialista, não sei se via Venezuela ou via chinesa, a via chinesa é menos ruim, a via Venezuela atacou as liberdades de expressão, e na economia virou socialista, a China não, é uma forte repressão, é cultural, é na área da liberdade de expressão, mas pelo menos deixa o capitalismo funcionar, não sei se o Brasil caminharia para uma via da China ou uma via da Venezuela, não sei, a via chinesa é menos ruim, pelo menos dá liberdade econômica para as pessoas. Mas o Brasil corre o risco, sim, e quem tem medo, esse medo é justificado, e aí se a pessoa realmente resolver mudar do Brasil, eu recomendo, claro, nós estamos no canal do amigo Daniel Toledo, para ele cuidar dessas questões de imigração, nem eu mesmo estou preocupado, bastante aí com o futuro do Brasil, então é muito comum dizer que o Brasil acabou, realmente as pessoas que falam, você tem uma certa razão, eu estou com 53 anos, e o Brasil de hoje é muito diferente do Brasil da minha infância, e quando eu tinha 15, e mesmo quando eu tinha 20 e poucos anos, o Brasil dos anos 80, dos anos 90, é muito diferente do Brasil de hoje, é muito diferente para pior, então é uma pena que o Brasil tenha caminhado para o lado ruim da história, tenha escolhido o lado errado, das reformas econômicas, da política e de tudo, então nós estamos aí vivendo em uns tempos muito perigosos. Bom, espero que tenham gostado aí dessa série de vídeos, essas séries de vídeos foram bem curtas, não dá para desenvolver tudo, dentro da limitação do tempo, mas espero que eu tenha, eu espero que eu tenha deixado claro, como o comunismo foi ruim, como o comunismo foi criminoso, como o comunismo só causa mal na sociedade, e aí poderiam perguntar aqui como o último, o último é questão, o comunismo é muito ruim, eu estou rindo para não chorar, o comunismo é muito ruim, já se provou totalmente criminoso, como é que ainda tem gente que defende isso, pois é, se achar uma questão mais para psicólogo e para psiquiatra do que para historiadores, ou para profissionais do direito, infelizmente, infelizmente existem essas pessoas que defendem a doutrina mais nefasta da história. Então vamos ficando por aqui, obrigado.